E voltamos com mais Total War Ferro Bom, vamos lá No episódio passado a gente chegou aqui em Knossos E tomou um pedaço aqui já Tem aliados nossos aqui em Akaz Eles já vão tomar essas regiões aqui A gente já vai ter A gente já vai ter menos uma província de Knossos aqui Pra nos encher o saco Tem um lugar aqui, ó Que é Dalícia Que é Pelos Que é essa região aqui Eles nunca vão... Eu nem descobri esse povoado ainda, né? Interessante Bom, vamos vir aqui nos nossos personagens O Paris parou aqui de andar Porque eu tava indo pra cima da cidade do cara aqui Tomara que eu não seja emboscado no caminho e morra, né? Eu acho que eu vou manter a carruagem nele mesmo assim Mas na real eu vou tirar a carruagem do Paris Sendo muito sincero Carruagem não é algo que eu quero usar com Paris, não Mesmo sendo bom Eu vou tirar Mesmo sendo legal atropelar Bater nos outros com a carruagem Vou colocar uma armadura melhor Coraça da sorte Agora ele não vai mais morrer pra qualquer merda Não tem arco bom, né? O arco dele é o melhor que tem Deixa eu ver um negócio aqui O legado de Perseu pode ser usado Não apenas pra mim Mas pros outros Deixa eu ver quem é que tá em guerra com quem Lícia tá em guerra com Quinossus Éfeso Eu preciso entrar em guerra com esses caras? Esse estádio Éfeso? Deixa eu ver aqui Onde é que tem esses caras? Eu amo um desafio Ah, eles estão aqui no meio, né? Eu preciso destruir esses caras aqui Eu acho que os Lícios vão matar eles, né? Deixa eu ver Meus aliados estão em guerra com quem, exatamente? Tereia tá em guerra com Quinossus e com Aquiles Tá Eu acho que eu vou Eu vou fazer com que o Aquiles não esteja em guerra com mais ninguém Vamos vir aqui Hospedar jogos Eu olho Que é o Aquiles Tem uns caras aqui que são interessantes Deixa eu ver aqui, ó Eu não vou ficar fazendo paz com todo mundo, não Vou fazer paz só com os meus amiguinhos Acho que o Aquiles Precisa de mais gente pra hospedar jogo, né? Deixa eu ver aqui, ó O problema é eu fazer paz com aliados meus que vão Deixa eu ver Os Beossos estão tretando com o Micenas também Seria interessante pra eles brigar Será que seria bom pra mim fazer paz? Eu vou primeiro... Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer paz com o Cestos Vou fazer paz com o Cestos e com o Aquiles Eu não quero tretar com esse cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tereia Esse cara aqui E olha Beleza, eu vou fazer paz com todo mundo aqui Vamos lá Carruagem Acho que eu vou entregar carruagem que eu não quero pra mim, não Tchau Escudo leve Lança minóica Vamos lá Hospedar jogos Pronto Pronto Rito de PC Eu tô em paz com todo mundo, cara Eu me esqueci desse negócio aqui, cara Dessa habilidade aqui Vamos tentar ficar amigo do vizinho aqui Eu nunca quis tretar com esse vizinho aqui não, cara Ele tretou comigo porque ele atacou um vassalo meu E o Aquiles agora tá em paz com os meus amiguinhos Eu vou poder cair na porrada com os outros caras ali Vamos melhorar essa região aqui Com recurso e crescimento, né Acho que recurso e crescimento é a melhor coisa Vamos pegar a ordem pública Fofoca com Aquiles Mais uma ação Esse negócio é bugado, hein Aqui dá pra construir uma parada, né O que dá pra fazer aqui? Tem umas carruagens troianas que parecem boas Mas eu não tô afim de fazer nada agora, não Isso aqui tem bronze e pedra Eu vou fazer recurso aqui, cara Melhor coisa Templo de Apolo aqui Aqui embaixo eu não sei o que fazer Deixa eu ver Talvez vocês já vão fazer um templo de Apolo também Agora que eu tô pensando, né Crescimento nessas províncias aqui Aqui é ouro, né Aqui não tem como fazer Vamos tentar fazer o monumento troiano Que precisa de madeira Pedra Isso aqui dá muito mais ouro Ponto de vitória Isso aqui é bom pra caramba Só que o bônus que ele dá de filho de Troia não é bom Eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui mesmo assim Vamos esperar juntar a ordem pública ali A ordem pública na mão de obra, né Enéas Por que o Enéas não está se curando? Estranho, né Vamos vir aqui O Enéas devia estar curando, né Por algum motivo ele não está curando rápido Eu vim aqui Eu acho que eu não preciso fazer mais nada com o Enéas aqui Talvez eu deva mandar Mandar uma unidade embora e recrutar uma melhor Acho que não Recrutar uma carruagem dessa daqui Carruagem Anatoliana Carruagem Aqueia Carruagem Cananita Deixa eu ver Acho que não Acho que está tudo bem aqui O negócio é a cura, né Como que o Enéas agora vai se curar Se eu vim aqui no poder da coroa Eu poderia usar esse poder aqui Quando eu tiver mais legitimidade Quando eu tiver legitimidade alta, alta pra caramba Eu vou pegar o bônus aqui E eu vou colocar o poder de bufar um exército Para o exército se curar Isso vai ser mais interessante Do que ficar sofrendo aqui Deixa eu ver quanto que eu me curo aqui Seis turnos E se eu ficar aqui? A mesma coisa, não muda nada Vamos lá Entra aqui E eu acho que eu vou passar o turno, né Eu vou continuar tomando a região de Tebas aqui Ou tá tudo... Acho que tá tudo bem Corinto Tebas No que eu tomar Tebas E entregar pra esses caras aqui E vassalar eles Eles vão ficar muito contentes comigo Acho que eu vou é fazer isso Vamos lá Passa o turno Pedra por comida Olha Não é uma troca muito ruim Deixa eu ver Contra-propor... Cara Não vou aceitar não Eu vou guardar essa pedra Praga Quais cidades? Ih, droide Tá cheio de praga aqui Caramba Menos ordem pública Praga Pelo menos tá nascendo criança, né Uma trama contra o Aquiles Eu vou Bufar a trama contra ele aqui De desfalcar Tá tudo dando errado aqui Os caras tão tramando contra mim Mas tá tudo dando errado Permutas... Deixa eu ver Eu preciso de bronze, né Ah não Eu entrego bronze Sai fora Deixa eu ver Quem tem mais bronze aqui Esses caras aqui Não, pera aí, maluco Esse cara que é pedra A Láser que é pedra Vamo lá Vamo lá Vamo fazer um novo acordo De permuta Ou a gente só troca Normal Vamo fazer um trade Normal Mil de bronze Com você Caramba Tá difícil Fazer um trade aqui Pronto Deu aqui Herança forçada Eu poderia mandar um general nosso Pra ficar como líder Daquela facção lá, né Só não vou fazer isso Com os que eu já tenho aqui Ahn... Tá bom Vou vir aqui com o Paris Deixa esse cara aqui Se fudendo aqui na... No território aqui E volta pra casa aqui Com o Paris, né Melhor coisa que a gente faz aqui Rapidinho Esse inimigo aqui Não me atacou, cara E sempre... Olha... Cara, eu tô impressionado Com a babaquice do jogo Eu não posso fazer isso Tô impressionado Com a babaquice Eu vou continuar aqui Vou continuar aqui Fazendo a emboscada aqui Eu vim aqui em Kidonia Tô construindo umas paradas aqui Tem um forte aqui pra eu destruir Eu tô com muita pedra, cara Eu preciso definitivamente trocar as pedras por aí E eu tô perdendo tipo um de comida Tô perdendo seis mil de comida por turno, né Vamos tentar conseguir bastante comida aqui Deixa eu ver aqui E... Eu tenho algum trade com esse cara? Não tenho nenhum Vou fazer mais Vou fazer uns trades com esse maluco aqui Cinco turnos, mil de pedra? Não Acho que 500 de pedra por cinco turnos e... Olha, bastante comida Vou tentar conseguir uns trades bons aqui Pronto Eu vou ficar amigo desse cara por um bom tempo Vou ganhar menos pedra Mas esse cara vai ser meu amigo Troia Vamos dar um upgrade máximo aqui Aqui em Eressos eu vou guardar Pode gastar toda a mão de obra, né Não sei se vale a pena, não Vamos vir aqui Aqui nessa região é melhor, né Satisfação e influência aqui é melhor Melhora isso aqui Tem muita coisa pra melhorar aqui, cara Eretria Ó, o cara quebrou aqui, mano É um babaca, né Esse cara é um babacão É... Deixa eu vir aqui pegar o bônus de Apolo Eu não sei se eu consigo chegar ali Vamos ver Não chega não, cara Olha essa merda Será que eu consigo chegar aqui rápido? Se eu ruxar? Consigo Vamos ficar aqui Se ele tentar atacar, ele vai apanhar É o que vai acontecer com ele Aqui eu poderia melhorar a mão de obra aqui Não seria tão ruim Quer saber? Por enquanto eu não vou fazer esse prédio especial aqui, não Eu vou fazer... Produção de recurso ou mão de obra Um dos dois seria mais interessante Acho que eu vou fazer produção de recurso Templo de Apolo Melhor coisa Vai sobrar ainda Deixa eu ver um negócio aqui Pelo recrutamento global Eu posso recrutar um monte de cara aqui no recrutamento global, né Arqueiros, arqueos Acho que eu vou recrutar uns... Arqueiros Puts, não, recrutamento global leva a três turnos, não vale a pena não Continua... Continua emboscando aqui, meu nobre Não vai dar muito certo essa emboscada Mas eu preciso tentar fazer Deixa eu vir aqui com o exército do Paris E eu acho que eu vou mandar uns caras embora aqui, cara Na moral Ahn... Vai embora aqui Pronto Economizou um bom dinheiro aqui Uma boa comida, né E... Vamos passar... Que eu vou atropelar aqui nossos Já, já Olha isso Eu acho que eu vou aceitar essa oferta dele Porque eu preciso de... Comida, né E eu não quero tretar com os traços agora Olha só, mano Pedra por comida Vou aceitar O cara continua saqueando, né Eu não vou cancelar minha trama Contra o Aquiles Ahn... Eu vou fazer minha trama Vamos matar esse verme aqui O cara continua saqueando aqui, cara Que babaquice Vai embora Nem pra fugir o cara presta, cara Ficou saqueando ali Ah lá, e quebrou aqui o monumento aqui Minha legitimidade diminuiu Eu tô com 227... Minha legitimidade fica caindo Por causa disso, cara Vamos pegar a manutenção aqui pro exército Aí vamos descer aqui nesse forte aqui Vamos lá Olha isso Tem uns caras... Olha isso aqui Machadeiro Tem sempre um maluco ignorante aqui, né Que é difícil de derrotar Eu acho que esse cara aqui vai tentar tomar tebas Ele é troiano? Caramba, esse cara é troiano Ele tem umas unidades de troianos aqui, pelo menos, né E esse maluco aqui? Vindo pra cá Ó, meu aliado tomou aqui, ó A região de Arcasia Cacete, o exército do maluco Não tem chance Esse cara não vai me atacar nunca Vamos vir aqui Acho que esse cara não vai me atacar nunca Desse jeito aqui Eu acho que esse maluco não vai me atacar nunca, cara Vamos ver o negócio aqui Eu acho que eu vou recrutar uns caras aqui Pra tentar defender desse merda aqui Mas o cara nunca me ataca Não deu pra fazer acordo com a Trácia Porque os caras cancelaram, né A Lásia Dinheiro por bronze Vamos aumentar um pouquinho aqui o bronze Pronto Eu gostei que eles mudaram o modelo de rosto Dos povos da Lásia Pra ficar mais parecido com alguém Do Mediterrâneo Acho que foi bem legal Vamos ajudar o Aquiles aqui Pra ganhar o bônus aqui de desfalque mais poderoso Até que politicamente falando Os irmãos estão fazendo um bom trabalho, né Depois da morte de papai Heleno Vamos vir aqui Orar para Apolo Na água a gente é tão rápido Eu tinha me esquecido disso Quando eu subir aqui na província O exército vai custar menos, né Ele custa dois mil A manutenção vai ficar menor Vamos ver Sobe Sobe Pronto Mil e quinha Diminuiu Assim que é bom Diminuir a manutenção aqui Pega aqui o bônus de manutenção também Pronto Diminuiu pra caramba a manutenção agora Agora é o seguinte Vamos vim cá pra baixo Pra proteger aqui essa região, né Já que o jogo gosta de trollar Agora voltou a manutenção, né Fazer o que? Esses caras aqui Eles devastaram aqui, né Isso aqui Eu fico com muita raiva disso, cara Por que eles devastaram isso aqui? Por que eles não tomaram essa cidade aqui? Os lícios Eu vou ter que ir ali tomar a cidade Pra tirar o bônus de devastação Pra acabar com a devastação, né Vamos lá, Heitor Destrói o forte Eu vou pilhar porque não tem ninguém dentro Pronto Agora eu vou atacar a cidade de Festo Se tiver gente pra bater em mim Eu vou ter que lutar, né Eu vou ter que lutar Provavelmente Vitória acirrada Hum, a gente vai lutar E eu vou lutar safe Pra não perder gente Aqui tem uns bônus muito legais, né Esse aqui é ruim Mas esse aqui do Prudente na coleta Talvez seja bom É um bônus que vai ajudar a gente A manter o exército Mesmo que a gente ande mais devagar, cara E inspirar Inspirar não é ruim Mas eu vou pegar isso aqui Esse bônus aqui do Do, do, do bode Do, sei lá Do, do bicho aqui É interessante Vamos começar a pegar Pegar aqui e aqui Só que eu acho que não vai dar, hein O personagem vai Ou ele morre antes Ou ele não chega no nível Será que dá pra recrutar um lanceiro desse? Vamos ver Pronto, agora eu tô com Cinco lanceiros Eu tô com cinco lanceiros bons Simbora Vitória acirrada Cara, eu não quero perder vida Tô muito longe de casa Eu vou perder vida E vamos lá Tá um nevoeiro E isso é bom É bom que tenha um nevoeiro aqui Pros inimigos serem prejudicados, né Mas não eu Não eu Pô, vamos dar uma olhada nessa unidade aqui Os caras de capa preta Olha aí esse cara Machado e capa preta Isso aqui é bonito de verdade Essa é a guarda real Micênica, né Ou talvez seja a guarda real A guarda real Troiana Ou grega Em geral, né Vamos vir aqui com os fundeiros Cananitas aqui Ah, comentem aí Depois se vocês estiverem assistindo a série É claro Qual facção nômade vocês querem que eu jogue Eu tava pensando em Simérios Pra gente poder ver o poder dos cavalos Mas Os povos Libu Parecem ser interessantes Vamos lá Vamos meter pedrada nesses caras aqui Acabar com eles Olha, tá morrendo todo mundo já Não dá pra trocar, né Doido Vai morrer todo mundo É pedra Pronto Já tá morrendo já Eu vou jogar até acabar a munição desses caras Aí eu vou começar a invadir Mas por enquanto é assim Pedrada Pronto Vamos se aproximar aqui Acabamos com aquele fundeiro ali Eu acho que o inimigo não vai vir É meio alertão, né O inimigo tem dificuldade de vir pra cima Dos nossos personagens Agora tá vindo ali o cara Ah, olha aqui Olha esse nojento aqui Vai tomar flechada Tudo bem que esse cara aqui tá Me enchendo de pedrada, né Mas vai morrer aqui Esses arqueiros egeus não tem armadura Coitados Já era Pronto Morreu tudo aqui Uma coisa sobre os arqueiros inimigos Nessa nova atualização Se você não mata eles, né Fica quase impossível de fazer um cerco Mesmo um cerco a uma cidade pequenininha Como essa daqui Isso é uma parada que ficou boa, né Eles estão extremamente fortes Mas ao mesmo tempo Eles fazem você pensar Pronto Pronto, aqui já era Caraca, tem mais um aqui Ô filha da puta Sumiu O cara sumiu aqui Ah Vem pra cá pra trás Pro lado Sei lá Vamos sair da frente aqui Pra não morrer, cara A gente tá literalmente morrendo aqui Vamos sair daqui com os nossos Arqueiros e fundeiros aqui Pra não se fuder Segura aqui Soldades Soldades Gênero neutre Soldades Dá o debuff aqui Ah, aquela travada que não pode faltar Protege aqui quem tá vindo Ah Vem aqui Seca aqui Ô jogo bugar Aí Seca aqui Vai pra cima aqui Ô caralho Quase que eu não consigo fechar Agora dá Faz a caixa aqui Meu bom Ataca aqui Ataca aqui você Os caras tão andando molinho aqui Ah lá Lá dentro agora meteu flechada GG Pronto Acabou Vamos vir aqui Agora aqui Acho que dá pra Jogar Jogar lança nos caras Aqui ó Tá jogando aqui General Pronto Ataca aqui Ataca aqui Esses malucos do corrente aqui Vem pra cima aqui Vem pra cima aqui Essa parada na Nesse cerco da cidadezinha Quando o cara tá perdendo Eles Resolvem correr pra fora da cidade Atacar você Não é uma ideia burra Mas Também não é a melhor das ideias Vamos lá Machadeiros Capa preta Capa preta Atirando na gente Atirando na gente aqui Tem uns caras atirando na gente aqui Vem pra cá Você Você Ô caralho Que dificuldade Mano Vamos lá Tá medo de general Dos caras aqui Heitor Ataca aqui Por que que tem você aqui Arqueiro Filha da puta Agarrou aqui O arqueiro ficou agarrado aqui Esses caras tão Tão quase tacando pedra aqui Ou tá bugado Ah Os arqueiros tão atirando Nas costas aqui Eu não quero é morrer Pras minhas flechadas Ae Conseguimos Olha a diferença Cara Que não faz Arqueiro atirando Nas costas Os caras tentam correr Mas não dá não Ganhamos Incontestável Tome Cabeça do cara Caiu bem no mouse Aqui ó Ok Foi uma batalha Bem tranquila Eu pensei Eles tinham 4 unidades Longo alcance O cara tacou tudo Pra cima É um idiota Não devia ter feito isso Espoliar e ocupar É ruim Vamos só ocupar Vamos só Occupar Occupar Eu não quero quebrar 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 Que nossos Eu quero Manter a província Aqui tem uma região De Micena Cítera Será que eles vão Me atacar? Tomara que não Tomara que não Me ataque Eu vou ficar triste Aqui vai ser Só no próximo turno Só E o Enéas Tá fraco Tá apanhando Feio Permuta Patrácia De novo Deixa eu ver Permuta Com esse maluco Aqui Eu preciso de bronze Não Ele vai me dar bronze Não é isso que eu quero Não Cara Os peônios São meus vassalos Por que eles não Entram em guerra Contra Micenas Também Ataca Tebas Aqui Peônios Por que vocês estão Aí quietos De vocês Aí Tarantasha Eu acho que eles estão Em guerra Contra os caras Aqui O Kurunta Eu fiz aliança Com o Kurunta Não sei por que Ele não consegue Não consegue ajudar Em nada Não consegue lutar O cara Tá morrendo Aqui Vamos passar Olha Mais comida Cara Não Eu não preciso Ok Desfalcar Tá 81% Eu não quero Que isso aqui Fracasse Só que É aquilo Vamos solicitar Vamos fazer Aqui solicitação Pra ele Presente O Pamo De Nive Vamos lá Esse exército Aqui de Knossos Eu acho que é fraco Eu acho que é fraco Eu acho que eu tenho Condições de matar Esse exército Aqui Hector Of the Shimmering Helm Dá pra fazer Uma Ekatumbe Custa 4.650 Eu acho que Eu não vou fazer Não Se eu fizer Uma Ekatumbe Aqui Caramba Eu vou precisar De muito É Eu vou gastar Muita comida Se eu fizer Uma Ekatumbe Né Eu quero Vamos refazer O acordo Com o cara Aqui Pra gente Não ficar Sem bronze Aqui Aqui Já tá Crescendo A ordem Pública Novamente Cadê o cara Que não me ataca Nunca Não é aqui É aqui Olha isso Cara Ele fez um stack De 20 Ele não me ataca O cara é um babaca Ele só fica Ele só fica saqueando Toma cuidado Porque eu vou rápido E o cara Pode me atacar No meio Do caminho Né É um problema Meu aliado Ele capturou A região Que ele devastou Não Tá quebrado Ainda Daí é foda Aí Aí não dá Né Aí é Complicado Vamos ver aqui Talvez esse maluco Aqui vá pro outro lado Mas eu quero derrotar ele Junto com o Paris Aqui Que idônia Eu preciso de comida Então eu vou dar upgrade Aqui Vamos ver aqui Lesbos Melhor aqui Aqui na Ática Pedra Acho que pedra Seria uma boa Ou melhorará Melhor isso aqui Vou melhorar isso aqui Pra poder justamente Fazer prédios militares Aqui em Atenas Pra poder recrutar Um baita exército Vitória acirrada Nessa merda Eu não acredito nisso Eu não acredito Que isso aqui É uma vitória acirrada Complicado Esse negócio aqui Né Vamos lutar Vamos lá Escadinha Vou mover minhas unidades Aqui de longo alcance Justamente pra esse bloqueio Aqui nas árvores Aqui E cara Deixa eu pensar Carruagem Vai lutar como Aqui Né Vamos devagar aqui Devagar aqui Esses caras aqui Conseguem chegar rápido Aqui Vem devagar com a carruagem Aqui Eu vou buildar Verdadeiras carruagens Troianas Né Pro exército Do ENES Acho que ele merece Né Ele herdou Exército de papai O exército de papai É o melhor Acho que ele merece Umas carruagens boas Vamos lá Vamos atirar aqui em cima Né Será que vai dar Bastante dano Ó Parece que tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Bastante gente Se precisar É o mírio E quem tá aqui Na porta É por causa Desses machadeiros Aqui Que o jogo Não reconhece Nossa vitória Né Que ele chama De vitória Acirrada Né Beleza Então vamos Meter flechada Aqui Eles não tem pra onde ir Se eles se mexerem Eles Eles não conseguem Segurar o ataque Pronto Aqui já foi Né Dizimou aqui Vamos dizimar O que restou Aqui desses caras Aqui agora Daqui a pouco Rápido Rápido Vem todo mundo aqui Esses aqui Vem no portão Aqui Esse daqui Agora vai mirar Nesse outro machado Nossa Duas unidades Trucidadas Aqui Por flechas Cara É isso Pedra e flecha Na fuça Acabou Vamos ficar pra baixo Um pouquinho Tentar mirar Lá dentro No general Talvez seja Uma boa ideia Vamos ir pra cima Aqui com esse cara Aqui Devagar Aqui E vamos vir pra cima Com esses outros caras Aqui né Vem pra cá Você Sobe aqui na escada Você Cara Eu tô muito Vamos pra cá Tá pegando no inimigo Aqui O tiro né Mas tá tudo Tá tudo pegando Na gente também Devagar Vem pra cá Pro meio Enes Vem pra cá Pra não tomar O que que é isso aqui Do nada Mirou errado Pegou errado O boneco Vem pra cá Enes Pra não tomar Não tomar Flechada Sem querer Vamos jogar As nossas carruagens Aqui dentro Agora né Vamos mirar Vamos mirar lá dentro Pelas forças O inimigo Agora Vai morrer Todo mundo Deixa eu tacar Defesa Aqui No meio Vai Enes Desgraça Vamos lá Nossa carruagem Vai bater aqui Acho que ela consegue Acertar os caras Aqui O bom de lanceira Que eles dão Dano alto Atropelei Um ou outro Aqui Impossível A carruagem Não entra Vamos bater Aqui com o Enes Vamos avançar Aqui devagar Reto Agora tá caindo Aqui ó As pedradas Cara Vou matar Esse maluco Aqui em cima Pra proteger Os aliados Que tão ali Apanhando Acho que aqui Funciona Cai pedra Aqui Vamos atropelar Agora com a carruagem Tá morrendo Aqui o pessoal Aqui Não vai ser fácil Vamos lá Atropela geral Aqui Cara Olha isso As carruagens Não atropelam Ninguém Tá muito ruim O ângulo Cara Volta pras árvores Aqui Pelo amor de Deus Aqui Meus fondeiros Aqui Volta pras árvores A carruagem Não está Sendo tão efetiva Vamos atropelar Esse machadeiro Aqui Tentar passar Por cima Sei lá Agora tá indo Ó Ó Ó Ó Ó Tá funcionando Caramba Do nada Tava agarrada Ela Atropela aqui Quebrou Quebrou A formação Dos caras Aqui Não adianta Matou um general Já GG Acabou aqui Sobe aqui em cima Vamos quebrar Esses caras Aqui na porrada Aqui Cara Tá tipo Subir aqui Vamos subir por aqui O Enes Tá subindo por aqui Vamos lá Atropela Esses malucos Aqui Pronto Chegamos Chegamos aqui Nas costas Aqui Atropela Tem uns caras Que não querem Desistir De lutar Olha aqui O cara não desiste Não Ah Desistiu Agora Foi um Depois o outro Aqui Lanceiro Ah lanceiro Só podia ser lanceiro De espudo Caramba Um forte Isso foi um forte Toma Toma Desgraça 5% De replenish Não é ruim Vamos pegar Ah Eu vou devastar Esse forte Porque eu não quero Esse forte aqui Ah Esse cara Tá atacando Tebas Eu Vou esperar Do meu lado Aqui Eu vou esperar Aqui Bonitinho Do meu lado Olha o Corinto Aqui Caralho O Enes Não tá se curando Cara Eu acho Que é a quantidade De soldado O valor De reposição É tão baixo Que ele não se cura Vamos pegar Aqui um bônus Legal Colonização Remota Anexação Forçada Ah Competência Eu acho Que o Power Seria Bom Vamos Para o Seguinte Anexação Forçada Vem Para Cá Competência Vem Para Cá Eles Não Têm Bônus De Cura Isso É Interessante Esses Personagens Aqui Pronto Ó O Enes Pegou Aqui Vamos tentar Vamos ver Se tem como Anexar Alguém Com dois Territórios Né Aqui tem Os Maiones Daqui A três Cinco Turnos Eu consigo Colonizar Eles Eu tenho O que Tem Ou Eu colonizo Esse Merda Aqui Para Eu Poder Tomar A Província Que Está Faltando Para Os Lícios Aqui Sem Declarar Guerra Sem Precisar Brigar Mais Permuta Eu estou Ficando Sem Bronze Toda Hora Cara Porque Não Tem Gente Ah Os DNN Invasores Cáscara Vamos pegar Bronze Com eles Aqui Vamos lá 300 Bronze Com vocês O 100 De Madeira Caraca 100 É Muito Ainda Vamos lá Pronto Agora Sim Agora Não Está Mais Desfalcado Bronze E Construa Uma Estrutura De Recurso Que Produza Ouro Eu Não Vou Conseguir Por Algum Motivo Que Eu Não Vou Conseguir Aqui Eu Não Vou Conseguir Uma Estrutura Que Produza Ouro Já Tem Todas As Estruturas Já Estão Todas No Nível Máximo Onde Aonde Eu Vou Conseguir Fazer Uma Não Tem Como Fazer Nenhuma Aqui Já Está Tudo Nível Máximo Já Todas As Estruturas Produzem Ouro Talvez Eu Consiga Em Uma Dessas Cidades Aqui De Knossos Não Tem Nenhuma Que Gera É Estranho Né Tá Mas Vamos Fazer O Seguinte Aqui Esse Cara Aqui Tem Um Exército Merda Esse Cara Aqui Parece Não Ninguém Só A Cidade Que Tem Um Exército Bom Se Eu Atacar Aqui Eles Recebem Reforço Eu Acho Que É Melhor Destruir O Forte Deles Aqui Deixa Eu Ver Ah No Forte Só Tem Unidade Podre Cara Eu Vou Ser Esperto Aqui Eu Vou Destruir O Forte Eles Não São Tão Tão Ousados Assim Então Eu Vou Destruir O Forte Deles Aqui E Eles Vão Ter Que Me Atacar No Que Eles Me Atacarem Esse Aqui Não Vai Conseguir Recrutar Porque Tá Marchando Esse Aqui Vai Recrutar Só Unidade Merda Acredito Eu Então Eles Vão Ser Obrigados A Me Atacar Aqui Aí A Brigar Aí O Pau Vai Torar Esse Maluco Não Me Atacou Até Agora É Um Doente O Paris Tá Chegando Aqui Vamos Lá Caramba Olha Isso Caramba Dois Exércitos De Micena Você Tá Louco Cara Eu Vou Morrer Aqui Caralho Será Que Eu Tento Lutar Aqui Cara Será Que Eu Morro Aqui Meu Amigo Caramba Cara O Segundo Exército Nem Tanto Mas O Primeiro Vamos Vim Aqui Ok Esse Cara É Amigo Do Kurunta Ele É Amigo Do Ele É Vassalo Do Rei E Tita Não A Emboscada Falhou Olha Falhou Mas E Eu Acho Que Deixa Eu Ver O Campo De Batalha Olha Tanto Ei Vitória Acirrada Eu vou perder Sei lá Dois Arqueiros Vamos lá Não tem problema Não Nossa senhora Nossa Não tem problema Em perder Dois Arqueiros Tudo Bem O menino atingiu a maioridade Ok É É o Seguinte Derrotei O Cara Manda Embora Geral Esse General Aqui Lutou Super Bem Valeu A pena Recrutá-lo Eu Vou Colonizar Aquela Região Ali Porque Os Caras Simplesmente Não Colonizaram Ela Como é Que eu Subo Aqui Vou Ter Que Vim Pra Água Pronto Agora Deixa eu Vim Pra Cá É Rápido Aqui Vai Levar Um Dois Vamos Vim Aqui Pouquíssimo Tempo Eu Acho Que Eu Já Tenho O Suficiente Aqui Pra Ter Um Bônus Mais Forte Com Os Meus Arqueiros Agora É o Seguinte Gregos Movimento Em Terra Manutenção De Alimento Parece Que os Gregos São Melhores Quando O Exército É Pequeno Eu Não Sabia Disso Agora É o Seguinte Eu Acho Que Vou Estar Pegando Custo De Recrutamento Cara Eu Preciso Pegar Tecnologia Militar Aqui Vamos Pegar Até Manutenção Então Agora Posso Ter Mais Uma Divindade Interessante Vamos Escolher Zeus Pronto Venerar Zeus Pronto Agora Temos Zeus Aqui Agora Posso Usar Ekatumbe Com Os Meus Personagens Desfalcamos O Aquiles Acabamos Com Ele Aqui Agora Posso Utilizar Ekatumbe Com Meus Personagens Pra Poder Prejudicá-los Na Hora De Prejudicar Eu Posso Usar Ekatumbe Pra Buffar Meus Aliados Tô Viajando Agora Vou Poder Pegar Um Bônus De Zeus E Um Bônus De Apolo Vai Ser Muito Mais Legal Agora Que decreto É isso Cara Administração De Entreposto Ah Tá Produção De Entreposto Tá Ótimo Festo Não Sei se Vale A Pena Naxos Vamos Melhorar Isso Aqui Botar Nível 5 Ou Faz O Templo O Templo É Melhor Caramba A Ordem Pública Tá Alta Acho que Eu Vou Fazer Comida Nesses Lugares Aqui Aqui Em Festo Eu vou Fazer Um Templo De Zeus Vou Ter Que Começar A Fazer O Templo De Zeus Cadê Tem 1300 Pontos Com Apolo Posso Converter Alguns Lugares A Zeus Ao invés De Fazer Olha Aqui Esse Cara Que Nos Atacou O Outro Correu Lá Para Dentro Da Cidade O Maluco Que Tava Aqui Perdeu A Batalha Tem Um Exército De 20 Stacks Aqui Cara Que Complicado Vai Ser Complicado Essas Batalhas Aqui Vem Pra Cá Vamos Vim Acabar Com Esse Maluco Aqui Nossa Não Tem Nem Como Ganhar Cara Quer Zer Tem Como Ganhar Mas O Enes Tá Muito Fraco Vamos Fazer O Seguinte Recua É Impressionante Isso Cara O Tanto Que A Gente Tá Fraco Aqui Vamos Descansar Aqui Na Cidade Aqui Talvez Alguém Vá Fazer Um Cerco Aqui Não Sei Mas É Aquilo O Negócio Tá Fraco Faz Um Templo De Zeus Aqui Deixa Eu Vim Trocar Alguns Templos A Gente Tem Que Tá Amigão De Zeus Agora Prince Paris Vou Que Descer Aqui Não Adianta Mesmo Que Eu Tente Pensar Uma Estratégia Decente Os Micênicos Tem Um Puto Exército Gigante Aqui Um Outro Exército Gigante Nossa Eu Tô Fudido Os Dois Conseguem Me Atacar No Próximo Turno Cara Vamos Vem Pra Cá Esse Cara Vai Me Atacar No Próximo Turno Não Tem O que Fazer Cara Vamos Ficar Bem Aqui No Canto Eu Acho Que Nenhum Deles Consegue Me Atacar Eles Vão Fazer Serco Na Cidade Mas Me Atacar Não Consegue Não Aqui Tá Destruído Ninguém Me Atacou Os Caras Recrutando Arrodo Ali Ninguém Me Atacou Pilha É o Seguinte 1 7 15 Olha Dá Pra Tretar Dá Pra Feitar Todo Mundo Aqui Eu Acho Vamos Vim Aqui Eu Imaginei É um Exército Grande De Unidades Podres Dá Pra Feitar Todo Mundo E Matar Todo Mundo Cadê Não Tem A Tem A Guarnição Do Povoado Né Vamos Lá Vamos Acabar Com esses Caras E Simbora Vamos Vim Direto Pra Cá Deixa O Inimigo Vir Para Cima De Nós Não Há Como Lutar Safe Aqui Sem Perder Soldados Definitivamente Vai Ser Uma Batalha Mais Fácil Do Que Eu Esperava Mas Se A Gente Tentar Fazer Se A Gente Fizer Tudo Direitinho A gente Ganha O motivo De ela Ser Mais Fácil Mas Ainda Preocupante É a Quantidade De Reforços Que o Inimigo Tem Não A Qualidade Deles Então É Preocupante Se a Gente Fizer Merda Perder Os Arqueiros Os Fundeiros Estragarem A Gente Aí O Bagulho Fica Louco Não Sei se Vai Vim Alguém Pra Cá Não Parece Parece Que Vai Vim inimigos Só Por Aqui Vamos Vim Pra Cá Não Sei se Eles Vão Vim Pelo Mato Aqui Seria Interessante Lutar No Mato Aqui Né Vim Vim Aqui Hum Esses Caras Vão Começar Atacar Hein Esses Espatachim Meio Louco Da Cabeça Aqui Ae Olha o Inimigo Ali Eu Posicionei Certinho Mas Esses Caras Vão Começar Atacar Oh Caralho Olha Isso Aqui Vamos Lá Justamente Um Pessoal Meio Doidinho Da Cabeça Aqui Vamos Atacar Aqui Ataca Aqui Pelo Lado Já Pega Os Caras Estão Atirando Na Gente Pera Pera Esqueci Do Modo De Defesa Dos Lanceiros Aqui Beleza Atacamos Aqui Pegamos Os Caras Pelo Lado Aqui Espadachim Estão Comendo O Rabo Dele E Você Pra Cás Machadeiro Aqui A Ganhar Os Caras Estão Correndo Esqueci De Desativar O Modo Escaramuza Porra É Sempre Alguma Coisa Que Eu Esqueço Aqui Como Fundeiros São Todos Uns Merdinhas Eu Acho Que Não Tem Problema A Gente Ficar Não Tem Problema A Gente Ficar Lutando Aqui Com Os Caras Não Tem Por Que Ter Medo De Perder Vida No Processo Eu Não Estou Conseguindo Mirar Cara Esse Cara Estão Atirando Em mim Aqui Porra Na Minha Guarda Real Cara Cara Tá Dando Aquela Travada Nojenta Cara Jogo Troll Da Porra Tá Todo Mundo Atirando Num Cara Só Aqui Pronto Bupa Aqui O Cara Mata Aqui Esse Espadachim Vai Comer O Rabo De Todo Mundo Aqui É O jeito Esses Arqueiros Atira Aqui No Meio Ou Trava Ou Trava Jogo A Escolha É Sua Jogo Deixa Eu Vê Bate No General Aqui Eu Acho Que Dá Pra Matar Esses Caras Aqui Devagar Mas Dá Morre Logo Aqui Não Tem Muito O Morrer A Gente Vai Perder Vamos Reforçar Esse Flanco Aqui Ou Reforça Esse Aqui Acho que Vou Reforçar Esse Flanco Aqui Daqui a Poco O inimigo Vai Estar Correndo A Gente A Gente Vai Ser Capaz De Contornar A Situa Aqui Mas Por Enquanto A Está Fudido Aqui Vamos Lá Atira Naquele General Ali Atira Com Todo Mundo Nele Lance Fundeiro Arqueiro Porra Toda Espadachim Come Os Caras Aqui Ataca Aqui Com Heitor Esses Caras Aqui Estão Recuando Já Já Matamos O General Inimigo Numa Saraivada De Flecha Aqui Caraca Carai Borracha Carai Borracha Numa Saraivada De Flecha Aqui Morreu General Inimigo Brincadeira Cara Poder Dos Arqueiros Aqui Ó De Novo Aqui Ó Tá Voando Tudo Aqui Ó Ó Ó O Quanto Que Morre Esse Cara Ali Com Uma Saraivada Ataca Aqui Tá Na Hora Dos Flancos Se Moverem Aqui O O O Cara Tá Fora De Controle Aqui O Espada X Vamos Atirar Lá No Meio Olha isso, cara Morre muito rápido A vida dos inimigos Arqueiros e fundeiros Ela desce muito rápido Tem que matar esses merdas aqui Vamos bater aqui Os caras estão começando a recuar agora Tanto os arqueiros lá atrás Quanto o pessoal fundeiro, né Ataca aqui do lado Sem medo Boa Pega aqui Charge aqui Beleza, vai acabar aqui É questão de tempo até a gente matar os caras aqui Aqui a gente tá matando os arqueiros aqui Os caras tão tudo tretando aqui Não morreu nenhum general inimigo, né No que morreu um, a gente ganha Pronto, já volta pra correr aqui rápido Vem pra cá Botei todos os fundeiros pra correr no tiro aqui Caramba, que batalha fodida, maluco Ó, cara, que louco Tem uns caras voltando aqui Uma taca pelo lado aqui Boa Tão fugindo agora Já era GG Morreram dois generais agora Morreu um aqui Boa, acabou Esses aqui não vão morrer Caralho, que batalha foda A qualquer momento a linha Poderia ter rompido aqui E a gente podia ter perdido GG Caramba Um espadachim Perdeu muita vida, né Mas vamos pegar 12% de replenish aqui Eles vão correr ou eles vão ainda reforçar o negócio aqui Ah, que nossos não tem mais gente aqui, né Vamos para o seguinte agora, né Não dá, olha isso aqui Não dá, olha isso aqui Não dá pra andar É engraçado Não tem como andar mais Não tem como ir pra lugar nenhum agora Ok Eu acho que eu vou fazer um cerco aqui Ou eu vou fazer o negócio Vou fazer o seguinte Sai, recua Pronto, consegui Olha só Vitória incontestável Eu vou perder um pouquinho de vida Toma Perfeito Agora tá todo mundo morto lá dentro Provavelmente Igual a missão Tudo morto Agora eu posso tomar aqui nossos É nossa É nossa A capital de nossos inimigos É nossa Não dá pra sair aqui pra atacar o cara Se não atacava Um forte aqui Eu vou demolir Eu não preciso Não consigo atacar o cara aqui Porque o jogo não deixa A cidade de Knossos Tem um templo de Poseidon Que eu não tô nem aí Deixa Deixa esse templo aqui Deixa eu ver um negócio aqui 36,70 A vitória aqui Lesbos Centro de culto Knossos é nossa Knossos era um centro de culto Que era Era um Um bom lugar pra gente capturar Cadê o Eneas Vamos rezar pra não ser pego Nesse canto aqui Eu não sei Se vai dar pra fugir Eu não consegui fazer Essa ambição Vou desistir Pensei que eu fosse conseguir fazer Mas já era Deixa eu ver aqui O negócio de Perseu Nada de hospedar jogo Vamos casar uns filhos aqui Filhos nossos que chegaram A idade adulta Precisam casar Deixa eu ver Esse aqui Não Caramba Só mulher ruim Só mulher ruim Deixa eu ver se eu caso ele Com alguém aqui Deixa eu ver se eu consigo Vassalar alguém aqui Será que eu consigo Vassalar esses caras aqui Não dá pra vassalar eles não Pera aí Deixa eu ver Casamento Não tem como cara Complicado Deixa eu ver Eles estão neutros Grande potência Ah Entendi Como eu fiz paz com aleatório Eles ficaram meio neutros Frigia Ascânia Beócio Será que eu consigo Vassalar os Beócios Espero que isso não tenha Muito tempo Não dá nem pra casar Não tem nenhuma opção Decente aqui De casar alguém Não Não tem nem o que fazer Vamos ter que passar Passar e rezar Pra não morrer Se esses caras aqui Ajudarem Tomassem Uma cidade Tirinto Nem que fosse Uma cidadezinha Vamos botar pros Próximo turno Destruir A região aqui Caramba Os caras atacaram Os meus aliados Eu vou participar E se eu me recusar Eu rompo a aliança Eu vou participar E depois eu vou fazer Paz com eles Ok Não Não vou fazer nada O pessoal da Alarsia Se moveu Contra Os inimigos ali Do jeito que eu mandei Vamos acabar com esse merda aqui Porque ele tá quebrando tudo Olha o que ele fez aqui Olha o vândalo Olha aqui Devastou aqui Devastou aqui É um babaca Templo de Zeus Aqui Pronto Morre aqui Babaco Pronto Mata Executa Já ganho Um bônus Aqui Maneiro Eu vou correr Aqui não tem nada Nossa tem um forte aqui Com o mesmo tanto De unidade Que o outro forte Tinha Esse povo De Knossos Não é fácil De derrotar Não Não é fácil Não É um povo Ignorante Vamos vir aqui Na corte Fazer solicitação Pagamento de exército Unidade com lança Ficar mais barata Pronto Agora é o seguinte Eu vou tramar Contra Micenas Ah não dá Já usei uma ação Droga Esqueci Aqui Justamente Ordem pública As cidades tem melhorado Bastante com os templos Aqui né Templo de Zeus Aqui Pronto Melhora isso aqui Agora que eu tô vendo Tá bem Tá ficando bem Mais É Tá ficando bem Mais É Tá tendo muito mais Ordem pública Esse cara vai tomar Essa região aqui Não tem o que fazer né Filho de uma égua Cara Eu poderia até Vim pra cá Pra baixo Mas ó Aeneas Não consigo chegar Não consigo chegar aqui Não Vamos ficar no modo de defesa Aqui O Enero se cura É um problema Muito grande Aqui O tanto de exército Que a gente tem Vamos correr Vamos correr pra cá A gente vai colonizar Essa região E vai Mandar o cara Embora Vamos vir rápido Pra cá Os aliados São bem Idiotas né Ao invés de colonizar O lugar Logo ficam zanzando Pelo mapa Babaquice Vamos vir direto Pra cá Juntar Se a guarnição De caristo Talvez Eu consiga Dividir o inimigo Se eu fizer isso Um talvez Assim Né Então vamos ficar Aqui esperando né Tem uma chance Do cara Simplesmente Dar a volta Ao invés de Ficar ali Vamos recrutar Esse espadachinho exemplar E esse machadeiro Aqui Pronto Tem umas unidades Poderosas do exército Agora que vão dar conta De matar um pedaço Do exército Do cara Sozinho Mas é aquilo né Não é o suficiente Ainda Deixa eu ver Se eu posso Vassalar mais alguém Os invasores Cascos Mas eles são Uma facção De horda Tá bom Eu vassalei Uma facção De horda Ok Talvez ela sirva De alguma coisa Né Talvez ela possa Nos ajudar Com alguma coisa Aqui Não sei Ataca Tebas Né Whatever Talvez ela ajude A gente Não sei Ahn Deixa eu ver Essas carruagens Aqui Sendo muito sincero Atenas Precisa Terminar logo As obras Aqui Pra eu poder Ter uma carruagem Decente Aqui Acho que eu vou Demolir isso aqui Vamos fazer logo Carruagem E passar o turno Não não Pera aí Minha comida Tá acabando Esse cara Que eu tô em guerra Com ele Né Esse cara É um idiota Ele vai ficar Pra sempre Me enchendo o saco Aqui Deixa eu ver Aqui Amigo Eu quero comida Quatrocentos Deixa eu ver Olha isso Cara A quantidade de pedra Que eu tenho que dar Para os outros Pronto Pronto Comida Pra casete Vamos passar o turno Olha só Eu quero ter boas relações Com esses caras Aqui Né Vamos lá Peguei os bônus Aqui Fodásticos Aqui Cara Não tem mais carruagem Pro par Senão eu pegava O bônus Do cavalinho Ali E Botava ele De novo Numa carruagem Vamos lá Vamos chegar Aqui No inimigo Aqui Pega aqui Moral Prestar Homenagem Vamos fazer Ah Ah Isso aqui Precisa Tá nível 4 Pra fazer Carruagem Não tem problema Putz Mas ao botar No nível 4 Já dá pra ter Outra Ah Eu pego O que eu vou Vou vir aqui Eu vou tentar me antecipar E bater no cara Por aqui Eu vou fazer Minha Minha Infelizmente Esse cara Aqui Não vai Ajudar Será que dá Pra matar Esse cara Aqui Aqui É água Cara Vamos ver Aqui Não dá Doido Olha isso O Paris Não ajuda Aqui Cara Vamos lá Vamos lutar Contra esse cara Aqui Agora Nosso exército Tá um pouco Mais poderoso Resistente Dá pra ganhar Eu acho Vamos ver E vamos lá Aqui tem lama Vamos fazer o inimigo Passar pela lama Ou esse merda Vai vir por aqui Tem a chance Nesse cara Vim por aqui Mas acho que O ideal É fazer ele Vim pela lama Será que Eu vou ter que Vamos vir pra cá Vamos ficar Aqui na frente Do rio Esperar Os caras Virem pra cima A gente É muito lento A armadura Pesada Torando Aqui Muito difícil Caminhar Por aqui Por esse rio Talvez a gente Até consiga Vamos vir aqui Talvez a gente Consiga caminhar Por aqui Pra pegar o cara Por ali Tem umas carruagens Aqui Que são pesadas Aqueias Eles tem menos moral Que a gente Esses fundeiros Não vão dar dano Eles são fracos Estão acertando Os caras Com a armadura Não vai acertar ali Vamos fazer o seguinte Então Vem pra cá Move os arqueiros Pra frente Aqui Porque Agora vai dar Pra acertar Alguém ali Mas olha a demora Que leva Cara Até atravessar Todas as unidades Aqui Passar pela lama Demora Demora Que leva Essa merda Atira Aqui Até a gente Começar a matar Esses fundeiros Aqui Que estão No meio Das árvores Vai demorar Pra cacete Aqui Acho que eu vou É mover Meu lanceiro Nessa merda Não Não vou mover Não Fica aqui Fica aqui Que a melhor coisa Que acontece A melhor coisa Aqui É estar Num lugar Protegido Tipo árvores Aqui É a guerra Da funda Aqui Tá morrendo Os fundeiros Aqui Pros arqueiros Não tem Não tem árvore Que protege Aqui Trouxa Beleza Os inimigos Estão começando A vir pra cima Aqui Vem pra cá Você Vem pra cá Você Enquanto você E você Vem pra cá Vem vocês Pra cá Tem umas carruagens Vindo pra cima Da gente Mas tem uns caras Aqui Os agueiros Complicado Eu quero Atropelar eles Não é o exército Inimigo Que eu quero Atropelar Será que eu consigo Ir pra cima Será que eles vão Destroçar Minha carruagem No processo Não perca No próximo Vamos ver Aqui Eu acho Que Eu acho Que dá pra Chegar Vamos 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 Mira aqui Com as Fundas Mira Lá Conseguiram Pegar Aqui Não conseguiram Atirar Na gente Não O cavalo Tá mordendo As costas Do cara Beleza Aqui Acabou Aqui Acabou Esse merda Aqui Vamos Mirar No general Inimigo Aqui Vem aqui Com a carruagem Mirando Nos agueiros Ataca Aqui Aqui Tá morrendo Tudo General Já era Aqui Boa Já era General Inimigo Aqui Vem pra cá Eneas Vem pra cá Charge Charge Aqui Eu não quero Perder Minhas Unidades Bonitinhas Aqui Eu acho Que é melhor Vem pra cá Senão Eu vou perder Os caras Aqui Vem pra cá Ai Boa Pegou Aqui Recua Para morrer Ataca Aqui Esses lanceiros São fortes Tá voando Flecha Nas costas Aqui No flanco Tá começando a chover Mas a gente vai matar Todo mundo Não tem problema Não Atropela Aqui Melhor Coisa Atropela Aqui Agora Caramba A lama Deixou Geral Lentaço Mas A gente vai ganhar Agora Mesmo que os caras Atirem nas costas Aqui A gente ganha Tem condições De ganhar Da gente Otários Beleza Ganhamos Acabou Acabou Ali Beleza Vai correr ou não Arqueiro Não adianta Perder uma carruagem Mas ganhamos Toma Perdemos uma carruagem Não tem problema Cura Conseguimos aqui Vencer o cara Não sei como Eu preciso de carruagens melhores Cara Não vai rolar Sem carruagem boa Não vai dar pra avançar aqui Deixa eu ver Qual que é a melhor Eu acho que é a melhor A melhor Essa daqui Cara A cananita Não é boa Vou regrutar Essa carruagem aqui Estão tramando Contra mim São safados Vamos tirar Eu acho que eu vou roubar Vou desacreditar Os micênicos Aqui Beleza Melhoria de povoado O que foi quebrado aqui Eretria Eressos Tá tranquilo aqui Eu vou poder Fazer o que eu quiser Aqui No próximo Espaço Aqui né Vamos dar o upgrade Bom aqui Mirina Melhor aqui Que eu não quero que revolte Tem uns lugares Que vão revoltar Não tenho o que fazer Quem é esse cara aqui Por que você tá aqui Meu nobre O que que esse Esse lício tá aqui Cara Chataço ele né Não dá pra atacar A cidade agora né Vamos ver Se der pra atacar A cidade agora A gente acaba com Com essa Essa ilha Vai ser toda nossa aqui Ah não dá Filha da puta Parecia que tinha como Atacar a cidade né Vamos colonizar aqui Rapidinho Pronto Poloniza E tchau né Caralho Nasceu uma criança Obteve uma força Olha cara Tchau Vai embora Você foi bom Você ajudou bastante Agora eu preciso Consertar essa região aqui Mas ela não tem madeira né Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá aqui 3970 Temos várias regiões Dominadas aqui Bom galera Eu vou encerrar por aqui Eu preciso tomar Sinido agora Será que Pera aí Antes de encerrar Eu tenho como usar aqui Só daqui a dois turnos Só daqui a dois turnos Bom Eu encerro por aqui Vamos botar esse merda Pra atacar aqui Os caras aqui Que ainda tão aqui No próximo episódio A gente vai tá destruindo Provavelmente Sinido Ou os aliados lícios Vão tá quebrando ela né Tem essa parada também Vejo vocês no próximo episódio E Fui